Música Olá, estou com a qualidade de presença, com a gente da imprensa, convidados, e nós estamos numa celebração, estamos começando o mês de comemoração do aniversário da nossa cidade, e celebração é o que foi inventado por Deus, quem inventou festa foi Deus, fala Bíblia, Deus estabeleceu datas para serem datas cumpridativas, para celebrarmos aquilo que Ele tem feito, e quando Deus quer abençoar o lugar, Ele traz palavras de declaração a respeito daqueles lugares, na Bíblia existem alguns lugares em que Deus abençoou, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, Deus decidiu abençoar, e quando Deus anunciou aquilo que Ele faria naquele lugar, Deus falou para Adraão, para sair do lugar do estado, que era o melhor lugar do mundo, Ele estava lá na Caldeia, Babilônia, era o melhor lugar do mundo, onde a ciência estava nascendo, evoluindo, todo o conhecimento estava sendo trazado, e era uma capital do conhecimento, do desenvolvimento da sociedade, e do plano da terra. E Deus mandou ele sair dali, e para uma terra distante. E essa era uma terra distante, que Deus veio dizer depois, para toda descendência de Adraão, que seria uma terra que emanar leite e mel. Quando eu estou falando a respeito da prosperidade, da bênção de uma terra, uma terra que emana leite e mel. Só que quando Adraão sai da sua terra original, da Caldeia, ele está indo para a terra que Deus está, o pontozinho, ele chega lá, aquela terra não era assim tão bonita, não era tão formosa, aliás, aqui é muito deserto, naquele lugar. Uma terra, sim, bastante árida. Alguns lugares, algumas campinas, mas a maior parte da terra era uma terra árida. Mas Deus estava dizendo que aquela era uma terra que emanaria leite e mel. E agora, esse final de semana, esteve conosco, esteve orando pela nossa cidade, pelas autoridades da cidade, pelo prefeito, pela vice-preceita, o meu pastor, que é de Santa Catarina, e nos lembrou que, aonde é que está, a bênção de uma terra que emana leite e mel. E lá no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, Salomão, o homem mais sábio, que já pisou na terra, ele fala a respeito de uma mulher, da noiva, da mulher amada, e a Bíblia, quando fala de mulher, chama Jerusalém de esposa, de noiva, de Deus. Então, muitas vezes, a mulher, ela está representando um povo e um lugar. Então, tanto a mulher representou o lugar, como representou Jerusalém, como a mulher representou o povo. O povo de Deus, no Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja viva, ela é chamada de noiva. Então, quando está falando de uma mulher, está falando a respeito de um povo, está falando a respeito de um lugar. Ele fala aqui, onde é que está o mel e o leite? Lá em Cantares, capítulo 4, versículo 11, diz assim, os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite, se acham, debaixo da tua língua. Onde é que estava a bênção que Deus tinha para aquela terra? Na boca do povo. Quem declara a bênção e quem abençoa uma terra, é a nossa boca. Quem declara a bênção para a nossa descendência e a nossa boca? Muitas vezes os pais, eles amaldiçoam os filhos, falam, você não vai ser nada, você é um burro, não vai servir para coisa nenhuma. Ele está dando um destino para o filho quando está dizendo isso. E um mau destino. Mas quando o pai, ele sabe abençoar, reconhecer, valorizar, ele também está dando um destino bom. Na sociedade judaica, que é a sociedade da cultura bíblica, os pais, eles abençoam os filhos desde pequenos. Todas as semanas, na sexta-feira à noite, eles reúnem a família para declarar a bênção. O marido abençoa a mulher, fala que ela é uma mulher virtuosa, fala a respeito dos filhos, você vai ser um bom médico, você vai ser o melhor dos médicos, porque você é filho de Abraão e você é meu filho. Então, ele vai abençoando todos os seus filhos com dons, com dádivas, com capacitação e eles crescem ouvindo aquilo. Eu vou ser bom, eu vou vencer. E quando uma criança nasce, quando nascem muitas crianças de uma família, você ainda não sabe qual delas vai ser a melhor da vida. Mas o seu papel é abençoar todas. E sabe que Deus, às vezes, ele privilegia alguns. Deus abençoa mais alguns do que outros. Isso é verdade. Campo Grande está comemorando 119 anos. Mas quando Campo Grande estava nascendo, ninguém sabia o que ia ser essa cidade. Ela não foi criada para ser uma capital, ela não foi criada para ser um lugar importante, um lugar para pessoas habitarem. Há 119 anos, os seus fundadores não tinham ideia do que é que eles estavam iniciando. Na verdade, do que Deus faria nesse lugar. Porque todas as coisas que nós fazemos, se Deus não nos abençoar, nós não conseguimos fazer nada, nenhuma delas. Não vão vigir a sentinela se Deus não guardar os muros da cidade. E há 119 anos, quando Campo Grande estava sendo gerada. Ninguém sabia ainda o que seria essa morena. O que ela se tornaria. E aonde ela está indo, para onde ela está indo, o que é que Deus está fazendo. Então, quando nós nos reunimos para celebrar esses quase 120 anos, 119 anos de existência da cidade, nós devemos primeiramente se nos lembrar. Foi Deus quem fez. A ideia, o projeto foi de Deus. os seus fundadores não sabiam. E tudo que Deus tem feito nesses 119 anos, tem abençoado essa terra e esse povo. E a nossa parte, como habitantes de Campo Grande, como pessoas que amamos essa cidade, é declarar as bênçãos de Deus, chamar as bênçãos de Deus para a nossa cidade. Porque há poder nas nossas palavras para trazer bênção e também para trazer maldição. se você recebe o seu salário no início do mês e você fala assim, essa miséria não vai dar para nada, não vai dar para nada. Mas se você recebe com ações de graça, fala assim, olha Deus, não é o quanto eu gostaria, nem o quanto eu acho que eu precisava, mas eu te agradeço e eu abençoo esse dinheiro para que ele seja suficiente para todas as necessidades e até desejos da minha família, ele vai dar certo. Porque nós temos o poder de abençoar. e o que nós queremos é nesse tempo é declarar bênção sobre a cidade de Campo Grande. Esse é um lugar que Deus escolheu abençoar. Deus escolheu abençoar. Campo Grande não era a cidade mais importante do nosso estado. Outras cidades nasceram antes, outras cidades desenvolveram antes, outras cidades foram polos muito mais importantes do que Campo Grande algumas décadas atrás. Mas Deus escolheu abençoar prosperar Campo Grande. E hoje Campo Grande é uma cidade linda de um povo inteligente, de um povo trabalhador, de um povo bonito. É uma cidade que se destaca. Muitas pessoas que vêm de fora para Campo Grande e do exterior que quando chegam no Brasil e conhecem a realidade brasileira de muitas cidades, muitas capitais, quando chegam em Campo Grande eles ficam impactados porque é uma cidade diferenciada. A nossa cidade é diferenciada. nós precisamos saber e reconhecer, valorizar. E não apenas é reconhecer e abençoar, mas dar glórias a Deus. Porque também o grande imperador Nabucodonosor, que Deus abençoou e prosperou tanto, num dado momento ele sobe assim nos seus palácios, nos jardins do seu palácio e ele olha para aquela cidade maravilhosa com todos os jardins suspensos, grandes palácios, toda a riqueza do mundo estava ali em Babilônia e ele se engrandece daquilo que ele havia feito. E porque ele se engrandeceu, porque ele se encheu de soberba, Deus falou, olha, não foi você que fez, tudo que você tem foi eu que dei e para que você saiba disso e saiba reconhecer e valorizar, agora você vai pastar igual um bicho, igual um animal, até você reconhecer que tudo que você tem foi eu que dei, foi eu que dei. Então é nosso papel abençoar a cidade que é um grande, reconhecer que tudo aquilo que tem sido feito aqui é por bondade, misericórdia, por uma eleição de Deus em nosso favor e em nosso benefício. E é isso que nós queremos fazer, no lançamento das celebrações, na comemoração de aniversário da nossa cidade. Nós queremos agradecer a Deus por esses anos que vieram, por tudo aquilo que Deus já fez até aqui e queremos também profetizar as bênçãos vindouras de Deus porque ainda é uma jovem, ainda é uma jovem. Então o grande se tornará muito em breve uma das cidades mais importantes da nossa nação brasileira. Pode escrever isso, tenha certeza disso porque Deus assim escolheu. Deus escolheu essa cidade para abençoar essa cidade. nós concordamos com a vontade boa e agradável e perfeita de Deus para a nossa cidade. Nós agradecemos a Deus por isso e nós queremos profetizar isso e queremos fazer a nossa parte. Havia um rei em Israel que ele dizia assim uma coisa eu peço e a buscarei porque aquilo que nós desejamos nós não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que aconteça. Precisamos nós fazermos a nossa parte então o nosso desejo é que a vontade de Deus que é excelente para a nossa cidade se cumpra integralmente e a nossa parte é concorrer para isso é fazer o nosso papel para que os projetos de Deus se realizem termos gratos a Deus e declarar bênção sobre a cidade. Não vamos nunca dizer que Campo Grande é um lugar ruim vamos destacar as coisas ruins que ainda existam em Campo Grande vamos declarar somente as coisas boas concordar somente com as boas e profetizar que tudo aquilo que não é bom vai cessar a violência a droga todas as mazelas sociais enfermidades nós não queremos essas coisas na cidade então nós temos que dizer não queremos e as coisas boas nós atraímos profetizando porque leite e mel prosperidade bênção está debaixo da nossa língua nós temos autoridade para isso amém? quantos acreditam nisso? então eu queria te convidar a ficar em pé eu queria que você agora não se distraísse por um pouco a bênção vem de Deus a glória é dele tudo que acontece de bom nas nossas vidas se Deus não permitir não haverá nada de bom tudo que temos de bom provém do Senhor tudo que vem de bom vem de Deus até as coisas que nós não percebemos pequenas coisas então eu queria que você voltasse agora sua mente seu coração para Deus pense em Deus tem tantas coisas que nos atraem para a terra e que nos fazem desviar os pensamentos de Deus mas eu quero te convidar agora a voltar todo o teu pensamento todo o teu coração todo o teu sentimento ao Deus dessa cidade ao Senhor dessa cidade ele planejou nós não planejamos hoje nós celebramos uma realidade daquele que Deus fez então vamos ser gratos a ele vamos reconhecer Deus nos deu uma cidade maravilhosa um bom lugar para educar os nossos filhos um bom lugar para se viver um bom lugar para insistar tem um eslogo no nosso adesivo aí de comemoração aqui é o meu lugar aqui é o meu lugar e nós somos privilegiados de estarmos aqui aqui é o nosso lugar aqui é o nosso lugar Deus nos abençoa Deus vai abençoar muito mais não falta somente ao Senhor vamos ser gratos a ele Senhor como nós te agradecemos Senhor por esse tempo precioso que o Senhor tem dado a nossa cidade Senhor a cidade ela não é um amontoado de construções de tijolos Senhor uma cidade ela se forma pelo seu povo e o Senhor abençoa essa terra o Senhor abençoa esse lugar o Senhor escolheu um povo para vir aqui morar e o Senhor quis Senhor Deus abençoar esse povo de muitas maneiras economicamente o Senhor nos tem abençoado o Senhor nos tem abençoado com o clima o Senhor nos tem abençoado com com belezas naturais o Senhor tem nos abençoado com tantas coisas aqui Senhor uma cidade uma cidade de um bom porte com que normalmente não se encontra Senhor Deus com segurança e qualidade de vida no restante da nossa nação isso é fruto da tua bênção Senhor e nós reconhecemos que tudo que Campo Grande cresceu desenvolveu nesses 119 anos é porque o Senhor colocou as tuas mãos sobre este lugar e o Senhor declarou que também aqui é uma terra de maná leite é uma terra de prosperidade uma terra boa para educar os nossos filhos uma terra boa de se viver uma terra boa de se comer uma terra boa de se trabalhar uma terra boa de se descansar nós te agradecemos Senhor nós te agradecemos por cada uma das tuas boas obras por cada uma Senhor Deus das tuas bênçãos liberadas sobre a nossa cidade e nós queremos concordar com a tua vontade perfeita para Campo Grande e queremos declarar Senhor Deus que essa terra ainda vai se desenvolver muito mais e eu creio Senhor Deus de todo o meu coração que Campo Grande realmente será uma das uma das cidades mais importantes da nação destacadamente uma das mais importantes da nação muito em breve Senhor a cidade está nesse caminho Campo Grande está nesse caminho e Senhor nós pedimos para que o Senhor apresse que o Senhor acelere o teu processo de abençoar mais e mais Campo Grande mas pedimos Senhor Deus que o crescimento o desenvolvimento só venha trazer as coisas boas que as mazelas sociais não venham para Campo Grande Senhor que o crescimento econômico social não traga violência não traga desgraça não traga sofrimento para o seu povo Senhor que nós tenhamos ruas limpas livres bom trânsito que nós tenhamos Senhor Deus qualidade de vida saúde bom alimento para o povo nessa terra muito trabalho trabalho digno trabalho de qualidade remuneração digna para o seu povo Senhor Senhor nós abençoamos essa cidade para que os lares para que as famílias possam viver em paz Senhor que marido e mulher possam viver em unidade sem conflitos sem briga sem violência que não haja Senhor Deus de visão que Campo Grande nunca mais seja eleita nunca mais esteja entre as cidades com maior número de separação de divórcios do Brasil antes pelo contrário que aqui seja conhecida uma cidade uma cidade de casamento de famílias felizes de pais educando-os criando seus filhos debaixo de proteção dando a eles direção segurança felicidade Senhor nós declaramos paz sobre a cidade de Campo Grande porque é onde está o teu reino a justiça a paz e a alegria então que venha o teu reino para Campo Grande que venha o teu governo nosso prefeito tem um esbogo de uma administração de um governo debaixo do teu governo Senhor então debaixo da autoridade daquele que governa Senhor nós chamamos o teu governo vem reinar vem governar sobre as nossas vidas que o teu reino seja sobre a cidade de Campo Grande e a glória toda nós damos a ti em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aplausos 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 Aplausos